Oh Gaspar, de burro, até o camelo. Ando a cortar nestes peças. E venho sozinho. Obrigado por essa pergunta. O bel senhor vendeu ouro. O Baltazar mirrou para o estrangeiro. E o Gaspar? Vou levar o incenso ao parlamento. Aquilo não mexerá lá muito bem. Licor Beirão. O licor de Portugal. Uma fatura. Olha, e já agora porque é que não vais para o... Ah, aproveitavas, saías e ias para a grande... Pariu. Havia de crescer, era um emboldeiro neles. Estás a ver tu e a... da tua balhota.